Sejam bem-vindos ao ano Chá e Futebol A5 Hoje, com o ministro Ricardo Teixeira Só referenciar outra vez que temos a página do Facebook Chá e Futebol A5 Podem fazer like Temos também a página do Youtube Chá e Futebol A5 E meter follow E tenham lá todos os vídeos disponíveis destas conversas Ricardo Acho que eu... Estás aí? Estou com alguns problemas de interlente Ok, já cá tenho o Ricardo Boa tarde E antes de mais, obrigado por teres aceito este convite O Ricardo Teixeira, de 40 anos, natural de Guimarães Formado em Desporto Mostrado em Ciências de Desporto Já passou na formação Quer no Muriirense, quer no Vitória Sport Club Também com passagens no Xénios do Taipas Quer como adjunto, quer como treinador principal No Pevidém, no Brito E hoje trabalha no Pedras Salgadas O clube de CNS Ricardo, mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite Começávamos pelas questões da atualidade Isto é, como é que estás a viver esta problemática do coronavírus? Antes de mais, boa tarde Boa tarde a todo o auditório Agradeço o convite Isto, esta quarentena forçada do coronavírus Dá-me tempo a mim, principalmente Para desfrutar um pouco mais da minha família E para ter tempo para mim Sou uma pessoa que trabalho 10 a 12 horas diárias Portanto, estou estranho estar parado Mas também ao mesmo tempo é bom voltar a ter tempo comigo mesmo E com a minha família Porque era uma coisa que já me faltava Neste momento, o confinamento é sempre um bocado estranho Mas dá sempre para nós nos readaptarmos a isto tudo Claro E com o teu grupo de trabalho Estás, eles continuam a receber algum tipo de plano de treino teu? Continuam a trabalhar? Como é que estás a gerir o teu grupo de trabalho com a pandemia? Toda esta situação nos apanhou um bocado desprevenidos Nós estávamos a preparar uma ida à Madeira Para defrontar o Câmara de Lobos Quando na quinta-feira a Federação cancela todos os jogos Nós tínhamos viagem marcada para a sala de madrugada Para a Madeira Entretanto, o grupo de trabalho Fomos definido que a Remers cá mesmo parados Que a Federação decretou Terminava treinos, terminava tudo Mandei-lhes alguns planos Alguns exercícios de treino Basicamente manutenção Porque eu além de treinador Sou treinador pessoal Tenho uma academia de treino também Mandei-lhes alguns exercícios Nada de muito complexo Exercícios básicos E os próprios jogadores nos dias de hoje Também já todos eles Sabem tratar um bocadinho Para a manutenção física Sendo claro que isto é sempre muito insuficiente Para a exigência do treino de futebol Do jogo de futebol Para aquilo que nós podemos fazer Entre quatro paredes Dá para trabalhar base Muito bem Mas achas que O quadro competitivo Do Campeonato Nacional de Sénios Com esta pandemia Qual é a tua opinião Em relação à decisão Que a Federação Possa vir a tomar Eu presumo que Se calhar para muito breve Eu li hoje As declarações de Seferin Da UEFA Sobre a opinião dele Que tem três planos O plano A O B É esse Um que será Retomar o campeonato Para fins de maio Outro em junho E outro de fins de junho Eu muito honestamente E tenho pessoas Que são minhas amigas Que trabalham no INEM E trabalham Nas urgências Dos hospitais Para quem eu mando Um grande abraço E um obrigado Em meu nome pessoal E esses aqui Em nome toda a população Que me alertam Que o pico Ainda não está alcançado Que o pico Desta virose Desta pandemia Será para fins de maio Logo Todas essas projeções Que a Federação Ou a UEFA Façam Vão cair por terra Também vi hoje O Wolfsburg Iniciou os treinos Embora treinos Muito condicionados Futebol Vamos pôr de contato Treinaram os jogadores Do Wolfsburg No próprio ginásio Do clube Com lubas Estão A minha opinião pessoal Isto não deixa Ser meramente A minha opinião pessoal Desde que Mais que todas As estimativas Mais Mais Trásticas Não sei o que é Que a Federação E a UEFA Vão decidir Sobre tudo isto O que eu lhes digo É que Vai ter que mudar E vai mudar Muita coisa Mas também Vos dou uma palavra De otimismo Porque Uma coisa temos a garantia O futebol não acaba Sim O jogo Que nós tanto gostamos Não vai acabar Poderíamos estar Condicionados Para esta E para a próxima E Mas depois tudo Voltar à normalidade Isto não deixa De ser a página Da história Da humanidade Mas achas que A decisão Da Federação Portuguesa Ao momento Seja a decisão Da Federação Por um lado Para o outro Nunca vai ser Consensual Nunca vai ser Nunca vai agradar A toda a gente Eu acho sempre Que o próprio Calidário Como já estava É muito injusto Isso é uma coisa Já foi discutida Temos 5 séries 72 equipas Salvo erro 10 em 20 Salvem duas Isto é um calendário Um quadro competitivo Ridículo Na minha opinião E que certamente A Federação Já estaria a pensar Numa reformulação Terá agora Uma oportunidade De ouro Para reformular E tentar ajustar isto Da melhor forma possível Tentando agradar O maior número De clubes possíveis Porque isto é tudo Para os clubes Nunca é para a Federação É tudo em prol Dos clubes E vamos ver Se a Federação Aproveita Esta oportunidade Para reformular Os quadros competitivos E mesmo assim Nunca será Do agrado Toda a gente Claro Muito bem Olha E Falando De ti És formado Tens formação Em desporto Tens mestrado Em ciências Do desporto Achas Achas Que esse Background Científico É importante Para ti Enquanto treinador Eu vou-te enquadrar Eu começo A minha relação Com o futebol Eu joguei Nas camadas Nas camadas Mais baixas Do futebol Estrital Não era um jogador Com grande qualidade Principalmente Não tinha grande mentalidade E depois Comecei a trabalhar A fazer Prospeção Dos jogadores Para um grupo É de nível treinador Tirei o primeiro nível Tive uma oportunidade Numa conversa Consegui Ir para a Junta Do Futebol 7 No Moreirense E eu com todo Agrado fui Porque acima de tudo Eu não sou uma pessoa arrogante Eu gosto É do futebol É do jogo Procuro as minhas oportunidades Mas também tenho que trabalhar E estar preparado Para elas E quando lá chego O treinador Que lá estava Na altura O Pedro Costa Recebeu-me muito bem Toda a estrutura Me recebeu-me muito bem E o treinador Do juvenis Tem que sair Porque é colocado Era professor Salvo erro Na Madeira Nos ações A dar aulas O treinador Que estava comigo Foi convidado Para assumir o juvenis Não podia Devido ao horário dele E assumia o juvenis E foi O meu trajeto Começa aí Começa sem estar Achava eu Que não estava preparado Tinha apenas O primeiro nível E fui treinar O juvenis Do Moreirense O show 17 Já havia O juvenis A E o juvenis B Não O juvenis B Sim, sim Estava no juvenis B E Não me sentia Minimamente preparado Na primeira época Mas as coisas correram bem Tinha um excelente grupo E acabei por lá Ficar três anos Como treinador principal Do juvenis B Entretanto Tenho uma intervenção cirúrgica Que sou forçado A estar parado Três meses E E optei por sair de lá Entretanto O Vitória Convidou-me Para vir Para os afonsinhos E eu expliquei-lhes A minha situação Só que não ia estar Três meses Sem poder ir E eles disseram Não há problema Ok E lá fui E eu comecei O meu trajeto No Vitória também Quando aqui chego Começo a ver Isto não chega Isto o que eu sei Não chega Só o curso de treinadores Tenho que associar Algo mais E assim fui Fui tirar uma licenciatura De desporto Para baixar A parte científica Do treino Para justificar A parte científica Do treino Isso com que idade? Como? Isso com que idade? É que decides Tirar a licenciatura? Já devia estar Com os meus 30 Para ser honesto Para a minha idade Não é um problema Seja para os jogadores Seja para os treinadores Estamos sempre a tempo De aprender Não é de todo E estamos sempre A aprender também Sim, sim A vida é uma aprendizagem Constante E fui tirar Essa licenciatura E enriqueci Em um nível científico Na base científica Do treino Para justificar Alguns tipos de treino E ver outras coisas Que eu fazia Que agora Olho para trás E dizia assim Eu era um carniceiro Não percebi nada daquilo E o que eu faço Nos dias de hoje Certamente Daqui a dois anos Olho para trás E digo assim Eu não percebi nada daquilo Porque uma pessoa Que está sempre Em constante evolução Tira a licenciatura Tira o segundo nível Entretanto Começo a achar Que só a licenciatura Já não me satisfazia E fui tirar O mestrado Vou sempre Na procura Do conhecimento E sempre A fazer Formações paralelas Tudo vocacionado Para o futebol Estou cinco anos No Vitória Em vários escalões Sempre como adjunto Cheguei ao Juminis B Quando estávamos No San Inês O Vitória Tinha uma equipa No San Inês Com o Ministério Vasco Gonçalves Trabalhei com muita gente No Vitória Que me enriqueceu muito Porque a todos eles Estou muito grato Quer com os treinadores Quer com o corpo médico Quer com a diretoria Com toda a gente Com todos os jogadores Alguns dos quais Tenham excelentes seleções E alguns dos quais Conseguiram esses jogadores Ter sucesso na carreira Lembro-me assim No Vitória Temos o André Almeida O Tomás Andalo O Gabriel O Bruno Temos no Sporting O Pedro Mendes Temos no Benfica O Gonçalo Loureiro Tudo desta geração No Porto está o João O Guarda-redes Tudo desta geração Os jogadores Com uma valia imensa E que nos facilitou A nós também O nosso trabalho E a nossa dedicação Enquanto Depois surge-me ali Estou-te a falar Estou agora A dilutar um bocadinho Sobre a minha carreira Que penso que é O propósito disto E surge ali A possibilidade De integrar uma equipa Como principal Como treinador principal Lá no Vitória E eu O que eu almojava Estive lá 5 anos Mostrei o meu trabalho E eu sei por onde quero ir E não quero atropelar ninguém Nunca atropelei ninguém E pedi essa oportunidade A direção na altura Que era o Willeite Entretanto Essa possibilidade Não surge E eu opto Por sair do Vitória Se calhar Na história do Vitória Da formação Sou eu E o Marco Martins Que estava No Morenense Agora É que optámos Por sair O Marco Martins Outro treinador excelente Com quem trabalhei No Vitória Que me abriram as portas E foi um processo Muito bom Muito enriquecedor Trabalhar na formação Quer do Vitória Quer do Morenense Sim Querias dizer Queres fazer alguma pergunta Daniel? Não Estava a te ouvir Com muita atenção Mas já que fizeste essa pausa Eu aproveito Para meter aqui Uma coderada Tu referiste-se Que Vias Vias Treinos Num trabalho Que fazias Para De observação E de scouting Para empresários E que depois aí Decides que Futebol Não pode ser só aquilo Senti aí Uma crítica Implícita É assim Todos nós temos Uma forma de trabalhar E posso dizer Que segui treinos Muito atentamente Desde Manuel Machado Jorge Jesus Paulo Sérgio Vítor Pontes E depois também Segui alguns De segunda liga E Eu Eu não me identificava Muito com Ok O treino vai ser 20 minutos de corrida Cheguei a ver Inclusive Treinadores A pôr Os jogadores Às cabalitas Uns dos outros Para fazer Intervalados Mas Eu comecei a pensar Que isto A parte física A parte científica Não está sustentada No objetivo Do treino No objetivo Do jogo O jogo O treino É focado Para o jogo E eu perguntava-me Em que é que aquilo Aquela situação Que estava a ser Provozida no treino Se iria repetir no jogo Onde é que tu no jogo Que tens um O colega Teu às cabalitas Um adversário Às cabalitas Não é Podes querer potenciar A potência De arranca Ou a potência De explosão Podes potenciar De inúmeras formas Pode também Essa não era uma delas E Daí a minha curiosidade Da parte científica Da formação Entendes Porque O onze contra o onze Toda a gente Acha que percebe A organização do jogo Nós estamos numa área Daniel Que Tu vais ao médico Porque tu não discutes Com ele Agora Como um treinador de futebol Toda a gente se acha No direito de opinar E toda a gente se acha Que tem uma opinião Mais válida Que a tua Que trabalhas Com o teu grupo De trabalho E isto acho que é É uma coisa Que nós nos adaptamos Que nós estamos Habituados Sim Mas reparas Vem um jornalista A ter contigo Faz-te uma pergunta No fim Num jogo Porquê que não jogou o Y Porquê que não jogou o Z E tu se calhar Nas primeiras vezes Até tentas justificar Mas depois vês Porque o que aquele jornalista Quer É proteger os jogadores X Porque é mais da opinião Que aquele jogador Tem mais valor Mas não se preocupa Em saber Tudo o que está por trás O que é condicionado A gente teria Aquele jogador Para dito jogo Que as características dele Estavam mais adaptadas Para o jogo Que iríamos ter São daquelas coisas Como um treinador Toda a gente é treinador Sim E isso acontece Às vezes até com dirigentes Pois Eu não sei Qual é o teu percurso E que faz a tua carreira Estás Mas eu falo Com muitos colegas Eu tenho um colega Que adoro ouvir Que é o Luís Filipe O Filipe Como é conhecido Que está agora Que é meu vizinho Por felicidade E gosto muito De viver A experiência E a sabedoria Que ele me traz E ele diz Muitas vezes Que os diretores Para a gente Ele na Arábia Saudita Mesmo agora na China Muitas vezes Tentam imiscuir Do trabalho Do treinador E que aí o treinador Tem que ter Uma personalidade E um pulso Muito forte E uma segurança Muito forte Que é para saber Delimitar as coisas Você trabalha até aqui Daqui para aqui É o meu trabalho Daqui para aqui Você me assumiu Agora Dizias isso a alguns diretores Isso é complicado Tens de ter um jogo De cintura muito grande Sim E também tens de saber Acima de tudo A realidade Estás inserido Muito bem E esta passagem Pela formação Depois Na chegada Aos séniores De certeza Que foi importante Teres feito este percurso Pela formação E depois Ao chegares aos séniores Se calhar Digo eu Estás muito mais Preparado Para a realidade Sénior Eu vou-te dizer O percurso Da formação Foi muito enriquecedor Porque Deu-me coisas E deu-me ferramentas Que se eu começasse Nos séniores Não as tínham É a mesma coisa A mesma situação Que se me disseste agora Olha Vais treinar A primeira liga Se calhar Financeiramente E a nível De currículo Seria bom Ir para a primeira liga Mas eu não estaria Preparado para a primeira liga Isto é Nós treinadores Também temos de ter Humildade Perceber que isto é Uma escada Uma escadaria Isto é Dez percorrer Um degrau de cada vez O que me deu a formação Dio-me muita base Para trabalhar Com os sénios Mais tarde Quando chego ao Taipas Vou parar junto De um treinador Que eu nem conhecia O Fernando Ele agradeço Ter-me aberto as portas Também para ele E cheguei lá Para mim foi um choque Foi um choque Porque Não te digo Que os jogadores do Taipas Não tivessem qualidade Agora Havia coisas Que para nós No Vitória Eram adquiridas Processos Técnicas de base Por exemplo De um jogador Uma recepção orientada Orientação dos apoios Que tu chegas Ao escalar mais alto Do distrito E vês vários jogadores Que não têm essa capacidade Com debilidades Com debilidades Porque nunca foram estimulados Para tal Ou seja Tu queres fazer Um tipo de trabalho Até o teu próprio modelo de jogo Fica logo condicionado Porque o base do futebol É o passe e a recepção E se o teu jogador Evidencia Algumas dificuldades No passe e na recepção Tudo o resto Vai descambar Sim E isso leva-nos A outra discussão Que é Onde é que deveriam estar Os melhores treinadores E que no futebol português Isto já é uma afirmação minha Não estão No futebol de base Deveriam estar Muitos bons treinadores Para parar depois Os jogadores Para as fases seguintes E eu acho que nós temos Um problema No futebol de base Porque vejo Muitos colegas nossos A querer ganhar Quando se calhar O mais importante Não é de todo Ganhar Mas sim Aprender Diz-diz Eu vou-te dizer Vou-te fazer uma citação Do responsável máximo Da coordenação Do futebol jovem Do Ajax Que é uma referência Para mim O Ajax O Bayern Munique São referências para mim Ao contrário Desta tendência Que há muito De Barcelona Eu sempre seguia Mais esses clubes O coordenador Da formação do Ajax Disse numa palestra Que eu assisti Disse o seguinte Nós formamos jogadores Não formamos museus A nós não nos interessam Os troféus Interessam-nos Que o jogador Quando chega aos sénios Saiba exatamente O comportamento Que tem que ter E tudo o que tem a fazer Isso para mim É a chave de tudo E os clubes Têm que definir Bem claramente Quando contratam Um treinador O perfil desse treinador Enquadra-se no nosso clube Mesmo para a formação É um treinador Que busca O resultado Nós queremos resultado Ok É o treinador certo É um treinador Que busca A evolução do jogador A evolução qualitativa Do jogo Ok É isto que nós queremos Queremos formar jogadores Depois é outra coisa Que o futebol tem Em futebol Estou a falar constantemente Em projetos Mas quando tu te sintas Com algumas pessoas E perguntas Qual é o projeto As pessoas só te sabem dizer É a meta do projeto Não te sabem dizer Toda a carreira Ou tudo o que querem fazer Até o projeto Os clubes em Portugal Na minha ótica Desperdiçam muito tempo E muito Muito dinheiro Em projetos Que não existem Porque Tu dizes assim Eu quero ser uma referência No futebol nacional Como? Como é que tu vais fazer Do teu clube Uma referência? É contratar jogadores estrangeiros? É constantemente Estás a mudar O teu grupo de trabalho? Ou é criares uma base Como fez agora Atalanta Atalanta tem um projeto De 8 a 10 anos Sim E aquele projeto Que está agora Toda a gente a elogiar Iniciou assim Ok Vamos apostar No que temos cá Vamos valorizar O que temos cá Que é para quando Chegarem cá acima Serem estes A nossa real Mais-valia Ser estes O nosso dinheiro E aí está E quando as pessoas Que querem um projeto De forma salva Estão focadas No resultado Não vai dar Grande valor Porque vais ter Que gastar muito dinheiro E não vai ser nada E há mais projetos No futebol europeu Que seguem Essa diretriz Até na Rússia Há um projeto Muito interessante Que segue mais ou menos Essa diretriz Que muniram-se Condições físicas Ao mais alto nível Uma aposta grande Na formação Limitaram as compras Dos jogadores Até aos 20 anos E pronto E estão Em patamar De champions E ainda não Vencem Da mesma forma Como a Atlanta Porque também São mentalidades diferentes E são formas De jogar diferentes Mas Vai-se vendo Aqui ali Na Europa Muitos projetos Que já têm Sinais Têm a linha Muito bem traçada Percebes É isto que As pessoas Devem definir É uma linha Vertical E a verticalidade Não termina nos juniors Ou na equipa Sub-23 E a verticalidade Termina nos sénios E essa verticalidade Na minha ótica Também não começa Nos infantis Começa De iniciados A para cima Porque até lá Acho que os miúdos Devem ter Diversão Devem ter relação Com a bola Divertirem-se com a bola Tendo já alguns Sub-contextos E sub-princípios Bem definidos Mas O principal Foco do jogador Tem que ser a bola E se na base Os miúdos Estão preocupados Eu posso dar um exemplo Aqui há 10 anos atrás Estava a assistir A um torneio A Vila Real Santa Antónia Um dos maiores torneios De futebol jovem Em Portugal Agora não me recordo E estava a ver lá Um treinador Que se virava Para um jogador Que era infantil A dizer Bascula Bascula A minha pergunta É esta O que é que um infantil Quer saber De organização coletiva Da basculação Um infantil Que tem a referência Da bola Da baliza Não precisa de mais E ele começa A pensar um bocadinho No adversário Se o miúdo Ainda precisa de olhar Para a bola O que é que ele tem De saber Que bascula A relação São coisas A mim custam-me Um bocadinho Entendes? Claro E ainda a tua pergunta Dos melhores treinadores Devem estar na formação Isto quanto a mim Não há o melhor Ou o pior treinador Sim Tu percebeste Sim Tu percebeste a direção Pelo menos Os mais preparados Para trabalhar Futebol de base Percebes? Isto é Nós em Guimarães Deixa-me-te só Só para te perceberes Nós em Guimarães Por exemplo Temos uma competição Que eu acompanho Quase todos os anos Da Liga Mini E tu olhas Para os treinadores Todos que estão Na Liga Mini Todos ou quase todos Não são todos De certeza absoluta Mas quase todos E vês Uma preocupação Ridícula De ganhar Eu lembro-me que o ano passado Infelizmente Só pude assistir a um jogo Só pude assistir a um dia E fui assistir E vi um treinador A espetar Como pai Com três a quatro Garrafas de água Estamos a falar De Benjamin B Percebes? Portanto oito anos A espetar pai Com quatro a cinco Garrafas de água No chão Aos berros Para o banco Para o banco Fiz backs lá para dentro Todos negativos Todos Destruição Do miúdo E os pais A equipa estava a ganhar um zero E os pais todos contentes Porque a equipa estava a ganhar um zero Eu soubesse lá O meu filho Eu acho que lhe davam a subir E dizia Olha, sai do campo Vamos embora Isto por hoje chega E é sobre estas questões Que percebes? E Daniel Se calhar Olha Se calhar não é um mau treinador Não está aí no contexto zero É isso É isso que eu estou a dizer É perceber Se ele tem o meu perfil Para trabalhar o futebol de base Estás a perceber? E eu como te disse Passei pela formação E Uma pessoa tinha aquela ilusão De que Ok, eu estou num clube Eu até quero subir Na minha carreira Quero ir para outro clube Como é que os clubes olham para mim? Se eu ganhar Na minha ótica Agora estou mais acima Os clubes não vão olhar para ti Se tu ganhares Os clubes não vão olhar para ti Se tu apresentares Uma ideia de jogo interessante Os teus jogadores Cumprirem a tua ideia de jogo E os teus jogadores Evoluírem tecnicamente E taticamente Do início Até ao fim da época Acreditas nisso? Tens essa convicção? Eu vou te dizer Tu estás a trabalhar no Vitória Correto? Sim Mas não metas o foco em mim Por favor Não, não, não Eu vou te dizer Tens aqui pessoas no Vitória Como o Rodrigo Mata Como o Camilo Que eu sei que veem Centenas de jogos Durante uma época E eles Se falares com eles Se as pessoas responsáveis Falarem com esses homens Esses homens Vão saber identificar Aqueles jogadores Que evoluíram E se tu num contexto De uma equipa De 7, 10 jogadores Tens 5 jogadores Que evoluíram Tu forçosamente Vais pensar assim Porra, este treinador Faz alguma coisa bem Com certeza Oh Ricardo Mas eu não estava a falar Certo Mas a questão aqui Porque isto É essencialmente Uma conversa Portanto O objetivo do programa É mesmo isto É discutir ideias Por exemplo Distrital Achas que o presidente De uma distrital De um clube De uma distrital Olha Para a tua identidade Para a tua forma De jogar Para a forma Como te potenciais Os jogadores Atenção Que eu não estou a dizer Que não haja presidentes Que não façam isso Porque há E eu até conheço alguns Mas são muito poucos Percebes Bom olhar Tipo O que é que ele ganha O que é que ele ganhou Que jogadores é que conhece Que jogadores Percebes Tipo Aí já nos levará Para outra temática Que é a seguinte O jogador de futebol Chega a sénior No mínimo Com 10 anos De formação Um treinador Tem oportunidade De chegar aos sénios Tem que ter muito Árion de formação O Árion Chega lá Com muita formação E os dirigentes Pois Agora começa a haver Agora começa a haver Formação Para dirigentes Desportivos Mas das pessoas Que decidem O futebol Que mandam no futebol Poucos deles Têm formação Específica Para Entendes? Daí A tua pergunta E eu vou-te agora Contextualizar Na minha realidade Eu quando trabalho No Taipas Tenho a felicidade De ter um diretor Esportivo Que era o Carlos Lima Que ainda lá está Sim É um gajo Que teve no Vitória No Braga Teve muitos anos De futebol E percebe futebol E percebeu Que o que eu estava A fazer Demorava tempo Porque eu começo No Taipas O início da época É com derrotas E se não houvesse Aquela sensibilidade Da direção Para perceber Que o que estávamos A fazer Era o caminho Correto Para o que me tinham pedido Se calhar À quinta jornada Já o Ricardo Tinha sido despedido Claro Entendes? E aí tive essa felicidade Mostrei Um modelo de jogo Muito atrativo Um modelo de posse Pressionante Que é aquilo Que eu mais me identifico E No fim da época Não chego a acordo Por verbas Para continuar Fico sem clube E à oitava Jornada da época Seguinte Tive a humildade De ser uma divisão Num projeto Ok? Mais um projeto Que me era apresentado Pelo Pividem Chego ao Pividem E o que é que eles me dizem? Na altura era o vice-presidente Que é agora o atual presidente O Rui Machado Com quem tenho De relação E diz-me assim Segui o teu percurso Tiveste muitos anos de formação Já tens experiência Sengas Apresentaste um bom futebol No Taipas E evoluíste os jogadores E és tu o treinador Que eu quero Sim, mas o atual presidente Do Pividem Se calhar É alguém que sai fora Desta caixa Que nós estávamos a falar Ele tem realmente Uma visão Se calhar Diferenciadora E tem uma coisa Tem uma coisa Que é extremamente inteligente Que ele diz-me assim Ô mista Eu de futebol Não mereço nada São as palavras dele Eu digo sim Entende? E até são Que depois sou despedido Pelo Rui Sim Eu sou despedido No Pividem Na época seguinte Eu sou campeão Sou divisão Sou despedido Na época seguinte Na oitava jornada Em quarto lugar A quatro pontos do primeiro Porque também senti ali Que se tu estás No teu casamento Ou tua mulher Indicia que não está Muito satisfeita contigo Se calhar também Já não faz sentido Estás naquele casamento Sim E é como dizia Continua a ter Uma excelente relação Tenho muitos amigos No Pividem E é um clube Que leva para sempre No coração Assim como ao Brito E o Taipers No Pividem Conseguimos apresentar Mais uma vez Um modelo de jogo Muito atrativo Conseguimos pegar Iníduos da formação Do Pividem Polos ou titulares No Pividem E ser campeões No Pividem Também tínhamos outros Que eram claras mais-valias Como o Marafona Guarda-Rez O Toco Pientrão O Pablo E muitos outros Que tínhamos lá Quando saí do Pividem Depois apanho Um barco A décima quarta jornada No Brito E o Brito estava ali Tinha um plantel Com algumas Casílias internas Alguns problemas internos Uma direção Uma excelente direção Uma direção Que fazia Para não te faltar nada Desde o Presidente O Ricardo Pizarro Desde o Miguel Desde o Gentil Pessoas muito presentes Muito presentes O próprio coordenador Da formação Estava sempre preocupado Se podíamos goar Dos jogadores acima Com o Francisco É um coordenador Que sabe o que faz Também Sabe o que faz As coisas não correram Muito bem Começámos com oito Vitórias consecutivas Mas acabámos o campeonato No oitavo lugar Porque fomos incapazes De conseguir captar Os jogadores em Janeiro Para fortalecer o plantel Isto o que é? O que me trouxe O que me faz chegar Até ao CNS Não foi nada mais Nada menos Do que a minha ideia Do jogo E tentar pô-lo em prática Entende? Muito bem Estamos Estamos com algum problema Na ligação As limitações Para o plantel Tinha dois jogadores Mais do que para o outro Mas estávamos agora Em crescendo E agora sim Começávamos a ter Mais Eu tinha um adjunto meu Que é o Zé Faria Que trabalhou comigo Que pegou agora No ponte Ele e o André Que eram dois meus adjuntos Quando estavam no Taipas E no Sim Eu conheço O Zé E o percurso Do Zé O percurso do Zé E o Zé dizia-me assim Já se consegue ver O Ricardo Naquela equipa a jogar Isso são São coisas Que para mim Me agradam Que é Tu vês uma equipa E vês assim Vês o Manchester City Já vês ali Um dedo de guardiola Sim Vês o Um dedo Uma mão Duas mãos Os pés Mas isto São aqueles treinadores Que nós todos conhecemos Mas o Ricardo O Daniel Criaram uma ideia de jogo No futebol jovem Criaram uma ideia de jogo Nos teus jogadores Nas tuas equipas No distrital Para mim isso É aquilo que te vai valorizar Não vão ser tantos títulos Quanto isso Porque já havia muitos Muitos treinadores Com muitos títulos Tu vês a ideia de jogo deles E é muito curta Mas lá está São titulares Claro E tu não Agora te perguntas No fim de uma época Que o jogador Saiu articulado de lá O que é que ele evoluiu O que é que ele valorizou Se calhar aí Já começa Olha o Ricardo Nós temos aqui Feedback De algumas pessoas Que eu gostava Gostava de ler O Pedro Souza Diz boa tarde aos dois Excelente discurso Sobre futebol Infelizmente as debilidades Começam nos escalões De friores Mas quando os treinadores Chegam aos escalões De futebol de onze E não se preocupam Em potenciar Determinados fatores Nos jogadores Dedicam-se exclusivamente A tática E colunar Equipa sénior Esses jogadores Chegam a sénior E muitos Têm dificuldade Em fazer uma simples Receção ao passo Os treinadores Têm de perceber Que a formação É um processo Contínuo Um abraço Pronto Já falámos sobre isto E o Miguel Afonso Diz Daniel concordo contigo Quando toda a estrutura De futebol de formação Não valoriza O treinador de formação Isto por acaso É uma boa questão Achas que A estrutura De futebol de formação Não dá o devido valor Ao treinador Que trabalha Com essa própria Futebol de formação Está em alguns dos clubes Aqui da Fede Braga Ganha 50 euros Quanto a mim Isso é ridículo Porque tu gastas Muito dinheiro Na tua formação Pessoal Na tua formação académica Na tua formação Enquanto treinador E perdes E despendes Muito tempo pessoal E tem que haver Um atrativo Que não pode ser Os 50 euros Ou os 100 euros Entendes Isto começa logo assim Mas não achas Que a responsabilidade Aí Será também Da própria classe? Ó Daniel Tu imagina assim Tu começas A tua carreira És um miúdo Que estás Receio licenciado Tens 24 25 anos Tu queres É uma oportunidade Nem te importas Trabalhar de graça Mas isso é o problema Ou não? Isto? Mas esse é o problema É um dos problemas Agora As próprias direções Têm que ver uma coisa Um treinador Que já está no campo Um treinador Que já deu provas E que está na formação A trabalhar Que nós gostamos dele Temos que o valorizar E começámos a valorizá-lo Logo no que lhe pagamos E depois vêm outras coisas Porque normalmente Eu como te disse Na formação Só tive dois excelentes contextos Foi o Moreira e a Silvitória Tínhamos uma grande estrutura Por trás Mas conheço muitos casos Muitos treinadores Que têm que eles Tratar de encher as bolas Têm que tratar De procurar patrocínios Têm que ir levar E buscar jogadores E se logo aí Estás a condicionar O teu treinador Claro Estás a fazer O teu treinador nacional Claro Eu trabalhei oito anos Numa formação Portanto é uma É uma zona À qual Eu tenho Um especial carinho Gosto muito de formação E passei por Realidades completamente diferentes Completamente diferentes Ambientes completamente diferentes Mas não tive oportunidade de trabalhar em clubes Como o Vitória Nem como o Moreirense Mas a realidade é que esta questão Da não valorização do treinador Sempre ia sentir na formação Percebes Portanto No restante Evidente Tiveste 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 em realidades Boas Mas no resto dos clubes Percebes Não se sente Não se sente esta valorização Com a exceção Talvez do meu último ano Em que saio A faltar Cinco ou seis Jornadas Abandono E estava na formação E nesse mesmo ano Estou convidado Para ingressar Na equipa dos Sénions Percebes Foi a única vez Em que eu senti Que realmente Houve valorização de trabalho Isto é E lá está Também havia Há um denominador comum Aqui nesta história Que foi o Carlos Lima Em conjunto Com o Mr. Zé Augusto Que viam os treinos Que eu dava E achavam Que eu tinha ali Potencial para Foi a única altura Em que eu senti Verdadeiramente isso Percebes Também Pronto No Santo Olá Era treinador E recebo o convite Do Presidente Para ser coordenador De todo o projeto Talvez tenha sentido Mas São exceções Percebes É isto que eu te digo São exceções Porque eu falo Com muitos treinadores E sinto Em todos Esta falta de oportunidade Por não valorização Do trabalho Percebes Agora há exceções Como é evidente Eu concordo Eu concordo Com isso Porque também Pensei por isso E pensei por esse dilema De O pai Eu não vou ganhar nada Por exemplo O Moreira Se eu estava Estou numa equipa B O que é que eu vou ganhar Numa equipa B Não vou ser campeão Não vou ganhar a taça Vais preparar os jogadores Para a equipa A Isso foi o meu trabalho Isso foi o meu foco O meu foco foi sempre O meu modelo de jogo Valorizar o jogo O clube e o jogador Claro Evidentemente Ser o treinador O futebol tem-se de focar E valorizar o jogo E o jogador E eu neste momento Perguntas a um treinador De formação Eu nunca deixei Ser um treinador De formação Eu continuo a trabalhar Olha No Pedras Salgadas Continuo a trabalhar Regularmente Vou buscar os juniores Para trabalhar connosco Se me perguntas Se vejo lá a qualidade E vou dizer assim No Pedras Salgadas Interior Que é muito difícil Arranjar jogadores Com o que está a jogar Vejo lá miúdos Com muita capacidade Mesmo no júnior E a minha média de idade Do plantel sémio Tem jogadores Com 19 anos Com 20 anos Que estão E jogaram Com os populares A idade Para mim Não me interessa Para nada Entendes E é por isso Que eu digo Eu nunca deixei Ser um treinador De formação E se tiver Que voltar à formação Não tem problema Nenhum Em voltar à formação Se me dizes Se sou aconselhado Por isso Quem me ajuda Quem eu peço conselhos Claro que não sou Porque a nível de carreira Dizem Tu tens que estar no centro E sabes qual é A minha resposta para isso? Mais uma citação Do Luís Filipe Carreira em conta bancária Pois Carreira em conta bancária Pois é Olha Alexandra Leite Manda um abraço Para os dois Acho que Diz que trabalhou contigo No Júnior Do Taipas E diz que Fazes muita falta A formação O Ivo Fala aqui De uma questão Também pertinente Que é O Ivo Roque Hoje em dia Os estágios Ajuda A que isso aconteça Os clubes Usam esses treinadores Jovens Para aumentar Os lucros Só E não se preocupam Com a qualidade Pedagógica Nem técnica E depois E depois temos O Pedro Já temos Mais 20 minutos Ricardo Depois Há esta chegada A chegada aos sénios Já desenvolveu-se Muito bem A passagem Pelo Taipas Pelo Pobidanha E Brito Epá Como é que surge O pé das salgadas Ok Já percebemos Que eles procuravam Alguém Que fosse capaz De Colocar a equipa A jogar um futebol Atrativo Que fosse capaz De potenciar As qualidades Individuais Dos jogadores Mas como é que surge isso Via empresários O clube Entra em contacto contigo Como é que isso surge Olha Basicamente Estou a fazer o estágio De terceiro nível Da UEFA Que estava a fazer Nos juniores do Taipas Com Mais uma vez Agradeço ao Taipas E ao professor Rogério Rodrigues Que foi meu coordenador No Vitória Nos Afoncinhos Era eu o treinador Dos juniores do Taipas E abri umas portas Para fazer O estágio De terceiro nível Da UEFA Nos juniores Tinha que ser Em contexto De campeonato nacional E eu estava Um bocado saturado Não queria treinar ninguém E aí surgiu Essa possibilidade E assim o fiz E o meu doutor De estágio Era o Ricardo Silva Que está agora A treinar o FAF Que na altura Era o treinador Do Pedra Salgado Sim E o Ricardo Já nos conhecíamos também No tempo do Vitória Que vai ser Nosso convidado Também Dentro de dias Gente boa Gente muito boa E o Ricardo O presidente O Ricardo Diz ao presidente Que vai sair E põe o meu nome Porque eu sabia Que ia para um projeto Posso dizer que foi o projeto Mais aliciante E mais desafiante De toda a minha curta carreira Foi este Porque quando apanhas Um plantel Que tem apenas Dois jogadores Que tinham um orçamento Reduzido Porque Sentia uma coisa Desde que nunca Tinha sentido No futebol Que é A interioridade Tu conseguís Arranjar Os jogadores Para ir Dos grandes centros urbanos Para Pedras Salgadas Que fica ali Perto de Vila Real Sim Não é fácil Quando tu perdes Uma hora e meia De viagem Ir e vir Quando gastas Na estrada Quase 200 euros Logo isso Encarece O jogador E conseguís Arranjar os jogadores Para lá Não foi fácil Tinha um plantel De dois jogadores Um guarda-redes De 20 anos E o capitão Que eram E o momento Produzido Para a realidade Em que estávamos Foi muito complicado Formámos um plantel E só agora Estava relativamente Satisfeito Com o plantel Agora em fevereiro Aconteceu muito nesta Só agora é que tinha 20 jogadores do plantel Para tu vês a realidade Tinha alguns jogadores Emprestados Tinha muitos jogadores Jovens Que era o primeiro Contacto Que tinham com senhos Tinha muitos jogadores Que não tinham A mínima noção Que era esta divisão E a equipa Teve um crescimento Que é um ano Muito especial O CNS Na série A Não é? É um ano Muito especial Portanto Eu acho que é um ano Extremamente difícil A série A Do CNS Muito competitivo Bastante Tens equipas Muito fortes Com a qualidade E Mesa Tens o Vitória B O Braga B O Marítimo B O Chaves B Tens equipas Como o Faf O Bisele A União da Madeira São equipas Muito fortes O próprio Verce Sim O próprio Verce Que é um projeto Sempre de crescimento É uma equipa Sempre com Grandes valias individuais E nós fomos O que? A primeira volta Mitidamente foi fraca Fizemos uma primeira volta fraca Não conseguimos apresentar Um grande modelo de jogo Mas agora Estava a equipa Já mais formatada E estávamos a fazer Posso dizer Que nos últimos 9 pontos Tínhamos feito 7 Iamos agora jogar A casa do último Tínhamos perdido Em 7 jogos Tínhamos perdido Apenas com o Vizela Que perdemos 5 5-0 E perdemos com o Chaves 3-1 em nossa casa De resto Tínhamos empatado Com o Faf E com o Vitória E tínhamos ganho E patámos também Em Bragança Tínhamos ganho Cerveira Oliveirense Estávamos a fazer Agora o nosso percurso Desci a divisão Não acredito que Descêssemos Porque estávamos mesmo Em crescimento Tínhamos um calendário Muito mais acessível Que os nossos adversários diretos Mas foi uma realidade Que me enriqueceu muito Enriqueceu-me em coisas Que tu nunca pensas Por exemplo Este ano Tive que ser Treinador Diretor desportivo Tive que otimizar Muita coisa Por mim mesmo E tinha uma direção Que me foi apoiando Como pôde Mas sabes Que isto do futebol O principal São duas coisas É organização E dinheiro E se falhar Alguma dessas É complicado Graças a Deus Nós posso dizer Que temos Tudo em dia Há muitas equipas No Campeonato Nacional Sérgio Que não têm Tudo em dia Há muitos jogadores Que passam dificuldades No Campeonato Nacional Sérgio Porque são iludidos Por empresários Por falsas promessas Até de próprias direções No Pedras Salgadas É um clube sério Eu tinha-me informado Também Há de ir para lá É um clube Que não fica a dever Perder nada a ninguém Tudo certinho Pelo menos na realidade Que eu apanhei até agora Sempre tudo certinho E está Estávamos agora A fazer o nosso percurso Agora O Campeonato Nacional Sérgio É um contexto Muito diferente De distrital De formação De sub-23 Muito diferente Muito bem Eu concordo muito com isso Acho que Realmente O CNS A qualidade Eu vi alguns jogos Do CNS Sou-te muito sincero Não tive oportunidade De ver nenhum jogo Do Pedras Mas vi já Alguma qualidade Alguma Bastante qualidade De jogo Que por exemplo O ano passado No CNS Que acompanhei mais Que não vi Acho que este ano A qualidade aumentou Imenso E faço esse avenho Mas vamos Vamos continuar a ver No Pedras Não sei Eu tenho compromisso Com o Pedras Até o dia 30 de maio Ou 31 de maio Depois disso Não sei Não sei o que é que a Federação De si Não sei de nada Mas não tem havido conversas Em relação a essa temática O clube não tem O Pedras é um clube Muito peculiar E o Presidente Já me tinha avisado disto O Pedras é um clube Que só para junho É que tem Aquilo é uma comissão administrativa Que decidem as coisas Portanto Eu estou sempre tranquilo Com o meu futuro Sim Trabalho Tenho sempre trabalho Se não for no futebol É na minha área Mas Futebol é o que eu gosto Claro E sou uma pessoa Que gosto de trabalhar Gosto muito de futebol E sem trabalho Não devo ficar E Quais são Quais são Os teus sonhos Sonhos Objetivos Metas O que lhe quiser chamar Ao contrário Da generalidade Dos treinadores Todos querem ir Para clubes Inglês Espanhóis Que joguem Xápia Eu sou um bocadinho Diferente Eu gosto O meu sonho Aquilo que eu almejava Era Ser selecionador Costumo dizer isto A brincar com o meu grupo De amigos Nem que seja de Cibralta Eu quero é ser selecionador Porque isso para mim É que me dava Não te sei explicar bem É uma coisa Que eu almejava Que era Poderes Pegar num país E fazer evoluir Esse país Mas um selecionador Que não fosse só Aquele homem Que Ok vou convocar E este Vamos fazer o treino Vamos a jogo Não Que pudesse criar Uma identidade de jogo Para o próprio país Que é o que eu procuro Um bocadinho Nos clubes onde Trabalho Que é também Criar uma Identidade de jogo Vertical Eu falo por exemplo Mesmo no Pedras E todos os clubes Onde eu passei Podem confirmar isso Eu gosto muito De falar com o treinador Dos júniores E com o coordenador Da formação Porque Eu nunca encaro Os projetos Para um ano só Por acaso Até agora Na minha carreira Sénior Foi sempre Para um ano Eu encaro Os projetos Para a frente E esse Para a frente Tem que implicar Tu deixares de ver Os jogadores fora E começares a ver Os jogadores na casa E para isso Tem que toda a gente Estar em sintonia E o trabalho Servificado Muito bem Mas achas É realmente Uma resposta Fora da caixa Também Completamente fora da caixa Isso Das seleções Mas provavelmente Para chegares Para chegares A esse nível Tens obrigatoriamente Digo eu Pelo menos Não tenho conhecimento Que alguém chegue lá Sem passar Pela primeira liga Não Eu não tenho conhecimento Eu vou fazer No meu trajeto Sem impressões Sem calcar Ninguém Acima de tudo Mantendo Uma seriedade Entendes E Quando chegar A essa oportunidade Lá estarei Até poderei dizer Que não A essa oportunidade Porque Gosto muito Do que faço Mesmo Em clubes Mas um dia É aquilo Se te perguntarem Na tua carreira Quando chegares lá Ao topo Queres chegar Para a Champions Eu quero chegar No topo Quero chegar Às seleções É o meu Objetivo Agora Ainda tenho muito Para trabalhar Em muitos clubes Ainda tenho muito Para desbravar Porque ainda não sou Ninguém no futebol Pois Eu isso Já não concordo Muito contigo Porque As pessoas Falam Falam Muito de ti Eu Isto pode ser público Eu não te conhecia Mas conhecia o teu trabalho Portanto Não te conhecia Pessoalmente Mas conhecia o teu trabalho Eu conhecia A forma Como punhas As equipas A jogar E portanto Essas coisas Andam sempre A rebolque Olha Ricardo E Em relação Ao Pedras As condições Do Pedras As condições físicas As condições materiais Posso dizer Que é um clube Que tem o melhor sintético Que eu já joguei Que eu já vi Nunca vi um sintético assim Tem uma camada Por baixo Amortecedora Excelente Não há aqueles problemas De lesões A nível de coluna E joelho As relações Sanitárias São razoáveis Temos ainda A possibilidade De ir a Vila Pouca Que é lá A 10 km de distância Treinar num relevado Um relevado Com boas condições De resto O problema do Pedras É que é um clube Que tem a figura Do presidente Mas treinas durante o dia Como? Treinam-me durante o dia Sim Treinávamos Iniciávamos o treino Às 4h30 da tarde Muito bem Atenção a uma coisa Aqui em Imorais Há muita chuva E muito frio Mas Em Pedras Salgadas Quando faz frio Não é brincadeira Eu fiz a específica Com Com graus negativos E aquilo não é fácil Não é realmente fácil Não é fácil Eu esta época Senti o que é trabalhar E respeito muito As pessoas de Pedras As pessoas de Bragança De Mirandaela De Vila Real Porque É realmente Muito complicado Tu querias treinar E quando o vento Parece que te corta E é um frio Me dói E Falaste agora De Vila Real Temos o Vila Real Na Série B Do CNS E temos o Pedras Na Série A Tu conheces duas séries Com certeza Achas que Há um desequilíbrio Entre a Série A E a Série B Eu vou Dizer assim As 5 séries São muito distintas Entre elas Certo A Série A Acho que é Muito competitiva E a Série B Tens ali um núcleo De 8 equipas Que são realmente Muito fortes Estão-me a lembrar Assim por exemplo Os Itália e Lourosa Tens ali Excelente equipa Jogam muito à bola Tens lá equipas Muito, muito fortes E até aí Há uma Decrepância grande A Série B Por norma Paga melhor Que a Série A Mesmo a nível Estrital Por exemplo A Fia do Porto Paga muito mais Que a Fia do Braga Certo A nível de salário Para jogadores Para treinadores É conhecimento público É público E consegues atrair Outro triplo de jogadores O jogador melhor Ganha mais Isso é básico No entanto Este ano A Série A Conseguiu atrair Jogadores Muito bons De nível muito alto Porque Presumo eu Que seja por isto Porque tinha as equipas Como o Vitória Como o Braga Que conseguem Atreir esse tipo De jogadores Que se querem mostrar Para essas equipas E depois tens uma equipa Como o Vizela Que tem um investimento Medonho Que tem um excelente treinador Um excelente plantão Posso dizer que eu tenho Quatro jogadores emprestados Para o Vizela Quatro miúdos Claro E que me ajudam muito Têm muita qualidade Mas que no Vizela Não tinham lugar E há Há realmente ali Diferências A nossa série É muito competitiva Tens aqui Sei lá Oito equipas Que em qualquer jogo Podem ganhar um jogo Seja em casa do Vitória Seja em casa do Braga Tens jogadores Olha Estou-me a recordar Por exemplo No Braga Tens Jogou contra nós O David Carmo Central Passado duas semanas Estava a jogar Contra o Sporting No Sénior Claro Claro Tu vês a valia Dos jogadores Há jogadores Com uma valia De primeira liga Não estou A bater por São jogadores de primeira liga Sim E se nós Se nós observarmos Com atenção Os clubes Da primeira liga Cada vez mais Fazem scouting Nos clubes De CNS Portanto Isso é uma realidade Já acontece há alguns anos Sim Não sei se será Por princípio Ou por necessidade Será o misto dos dois Esta época Se calhar Toda esta situação Da pandemia Se calhar Vai obrigar mesmo Os clubes A olhar Para dentro Em vez de olharem Para fora Porque A nível de patrocínios E tudo Vai falhar muito dinheiro Este ano No futebol português Também Também estou Tenho essa opinião Acho que vai ser A próxima época Aconteça lá o que acontecer A esta A próxima época Estará Marcada Por esta pandemia Também E o dinheiro Vai ser escasso Em toda Em toda a economia Mas no futebol Acho que Que se vai sentir Bastante O que Terá as suas vantagens E terá as suas vantagens Vamos ver Às vezes No meio da cinza Nasce a fênix No meio da cinza Se consegue construir Coisas boas É o que eu disse No início da conversa Está aqui uma oportunidade Para a federação Recalibrar os calendários Eu não estou a ver Eu não estou a ver Eles a conseguirem Mexer No quadro competidor Do CNS Eu não Estou satisfeitos Pois não Mas eu não sei Quais são as hipóteses Que eles terão Percebes Isto é para os clubes Há sempre hipótese E para os próprios clubes Vai ser Uma forma também De se reinventarem E mesmo Porque Acredito que Até os fundos Os próprios fundos Do governo Os fundos camarários Que muitos clubes recebem Que vão ser importados Logo os clubes Vão ter que se reformular Reinventar completamente Sim Sim Pode-se ter aqui Uma oportunidade de ouro Para os jovens jogadores Principalmente Que estão nas camadas Jovens Com alguma valia E para os jogadores De CNS Mostrarem muito Sim Sim Faz sentido O que está a dizer Faz todo sentido Pronto Ricardo Nós estamos A chegar aqui À parte final Tenho aqui Só duas questões A Alexandra Diz que gostava mesmo De saber A tua opinião Sobre isso Que é a importância Dos diretores Versus A não valorização Dos clubes Desses mesmo Diretores Acho que ela aqui Está a falar Da formação E depois também E respondes Às duas Se a adaptação Do treino Às temperaturas Às temperaturas Que nós estávamos a falar De inverno Onde estás a trabalhar Se pode condicionar O rendimento No próprio treino Esta pergunta É do Ivo Vamos começar Pelo treino Acima de tudo Tens que reajustar A tua forma de trabalhar Enquanto tu Num clima mais quente Ou mais ameno Podes dar pausas maiores Ali tens de ter Uma pausa mais curta Ali tens de ter Muita atenção Aos tempos De paragem Mesmo para instrução Tens que planear E instruir o jogador Logo tudo Ou se calhar Para o exercício Para o treino todo Tudo bem delimitado Não pode haver Grandes tempos de paragem Porque a paragem Se calhar Põe-te um jogador doente Põe-te um jogador com grito Por acaso Falaste aí De uma questão pertinente Com temperaturas negativas Tu davas Mostravas o plano de treino Aos teus jogadores E explicavas os exercícios Na cabine Dependia do treino Eu sou um treinador Que tenho o meu microciclo base E depois evito repetir treinos Evito repetir exercícios Chegas a um ponto Posso dizer que terminei Quando a época terminou Tínhamos 140 unidades de treino Alguns exercícios Começas a repetir Há exercícios Que já são padronizados Tem algumas nuances E esses exercícios Dizes ao jogador É o exercício X Com esta condicionante E este este O jogador já sabe E depois vamos passar para aquele E ali 2 minutinhos Dás a instrução toda Depois chegas ao campo Claro que tens de fazer Uma revisãozinha Claro O jogador Esquece Passas 15 minutos Num exercício Agora acima de tudo É Teres cuidado Com o tempo de paragem Teres cuidado Por exemplo Uma coisa que retirei Bastante do meu treino Era uma coisa que eu usava muito O alongamento O alongamento Ali em cima É 30 segundos À tua vontade E vas-a para o banho Depois fazia Eram os treinos De flexibilidade Flexibilidade Sim E entramos aí Entrocamos aí Noutra questão Qual é a tua opinião Sobre Porque há várias correntes Que falam sobre Os alongamentos E são Eu sou mais uma vez Um gajo fora da caixa Eu sou um gajo Da área do desporto Que te vou dizer assim E eu não acredito muito No alongamento Pronto Pronto É isso Acreditam em flexibilidade Eu sou dessa Eu sou dessa corrente Flexibilidade é uma coisa diferente Estamos a falar de coisas diferentes Eu sou dessa corrente O meu treino Não tem alongamentos Nem que esteja 30 graus Porque não vejo Mais valia Nisso Pronto Era Uma pergunta até Bastante pessoal Porque Há realmente uma nova corrente De treinadores Que diz que realmente Não faz sentido Se calhar Rejas Rejas treinadores Te dizem que faz todo Sim Pois É isso É isso É exatamente Cada um tem a sua Eu acho que Trabalhar a flexibilidade É importante Alongamentos Temos aqui O Miguel Afonso A Zerala e Lulia Com letras gigantes Que há treinadores Que pensam como ele Portanto Passou a nossa horinha Eu tinha-te dito Que isto passava Passava rápido Quero Mais uma vez Em nome Do programa Isto é uma conversa Chamar-lhe programa É um termo abusivo Mas não tenho outra palavra Para chamar a isto Agradecer-te imenso Teres aceito o convite Desejar que te mantenhas A salvo Desta pandemia A ti e a toda a tua família E Que quando aparecer Quando voltar o nosso futebol Que o futebol te encontre bem E felizes Quando quer que estejas a trabalhar Muito obrigado Obrigado E parabéns pela iniciativa Damião Muito obrigado E obrigado a todo o auditório Ok Muito obrigado Forte abraço Obrigado E pronto E foi o Chai Futebol A5 Com o Ricardo Com o Ricardo Teixeira Dizer-vos Relembrar-vos só Que temos o Chai Futebol A5 No Facebook Basta meter Em Chai Futebol A5 E podem Perfeitamente Meter like Não podem Devem Meter like E aparecem lá Todos os vídeos Toda a informação Aparece lá tudo Na nossa página do Youtube Como vocês podem ver Estão também disponíveis Todos os episódios Todos os vídeos Desta Desta conversa Chai Futebol A5 No Youtube Metem Follow Recebem sempre Um e-mailzinho A dizer que está Mais um vídeo Disponível Espero que tenham gostado Tanto como Eu gostei Desta conversa Com o Ricardo Teixeira Amanhã Teremos o professor Rui Castro Do clube Caçadores Das Teipas Alguém que Eu acho que Tem Uma forma De trabalhar Também completamente Fora da caixa Trabalha A parte física De uma forma Completamente Única E é muito interessante E portanto Vamos ter a oportunidade De ouvir As opiniões dele Até amanhã E forte abraço Tchau 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 Tchau